A terceira colocada de A Fazenda 12, Stephanie Baez, passou por um grande susto na madrugada do último domingo. De acordo com relatos da própria modelo e digital influencer em suas redes sociais, a sua casa foi invadida por bandidos que a tomaram por refém por alguns instantes. No momento, estavam presentes amigos, a mãe e o irmão de apenas 8 anos da Stephanie. Ai meu Deus do céu! De acordo com o depoimento, os bandidos sabiam de que se tratava da influencer e alegaram, sabe o que gente? Olha que absurdo, que torceram por ela e que se ela ganhasse iam roubar o prêmio de 1 milhão e meio de reais. O prejuízo desta noite de horror foi apenas material, mas a polícia está investigando o caso. A terceira colocada de A Fazenda 12, Stephanie Baez, passou por um grande susto na madrugada do último domingo. De acordo com relatos da própria...